Hoje vou falar então sobre A Feiticeira do Inverno, o livro da Paula Braxton, essa autora do País de Gales. É o primeiro romance que eu leio dessa autora e eu só tenho pensamentos positivos em relação a ela. É uma autora muito segura e escreve uma boa trama, os personagens são muito bem estruturados, a trama em si é muito bem estruturada também, não oferece nenhuma complicação pelo estilo de narrativa, ela segue aquele tradicional início, meio e fim, conclusão fechada. É o mais que indico, é uma leitura que eu mais indico e foi por essa razão também que eu escolhi esse livro para comentar. Eu comprei ele algumas semanas atrás e logo de cara o que me chamou atenção foi a capa. Eu realmente acho que essa capa é uma das capas mais legais que eu já vi nos últimos meses. Não só, por dois aspectos na verdade. Primeiro pela simplicidade e segundo pela intensidade do que a capa comenta. Eu até vou agitar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. É, tá ótimo aqui. Primeiro porque, primeiro ponto, a capa traz empatia à personagem logo de cara, essa aqui é a Morgana, sem sombra de dúvidas. E ela traz empatia não só pela cor, que também é um outro aspecto que eu vou comentar, mas porque ela traz empatia a uma palavra que gera o contrário, que é a palavra feiticeira. Porque é a mesma coisa se a gente substituísse aqui a palavra feiticeira pela palavra cartomante, ou seja, causa desconfiança logo de cara. E não é o que causa nesse livro, porque presta atenção na cor do vestido, é uma cor roxa. Tem um tom lilás aqui na capa, que é uma cor que naturalmente invoca proteção. A cor roxa invoca proteção. E nos remete ao pensamento de que se ela está invocando proteção é porque há um conflito interno muito grande nessa personagem. Pelo fato dela ser feiticeira e pelo fato dela não se aceitar e pelo fato dela não saber quem ela é. Então, naturalmente, a gente sente vontade de ler essa história e ver qual é esse conflito. E já na primeira página, a autora já nos coloca na problemática que é o fato da Morgana não falar. Ela tem esse bloqueio psicológico, ela não fala. E a autora, no caso, e esse é um ponto muito positivo da Paula Braxton, porque ela não vai te dar uma resposta, uma fórmula. Ah, ela não fala por esse motivo. Não, ela vai fazer com que o leitor raciocine, imagine o motivo e vai juntando as peças do quebra-cabeças. Não há um quebra-cabeça ou esses quebras, essas quebras que, entre uma personagem e outra, que ela vai linkando, né? São personagens que não têm, todos os personagens têm um porquê de estar nessa história. Não tem nenhum personagem que esteja ali sem nenhum motivo. Mas o mais importante aqui é o fato da, obviamente, da Morgana não falar qual é esse conflito interno. Esse conflito eu associo diretamente com o fato da... Dessa intensidade, porque ela não é qualquer feiticeira. A gente tá falando aqui num nível de intuição que é desproporcional. Todos nós temos intuição, mas nem todos possuem nesse grau. E a Morgana, obviamente, ela tem um medo muito grande desse poder. Ela não se utiliza desse poder, porque ela desconhece. E a gente sente um medo muito grande do desconhecido. Ela está perdida pelo fato de que ela tem esse desconhecimento, esse receio. E mais que isso, ela busca por respostas, mas que ninguém pode auxiliar. Porque a única pessoa que realmente poderia auxiliar a Morgana, que seria o seu pai, ele simplesmente desapareceu do mapa. Por motivos que a gente não sabe, mas eu acredito que seja pelo grau de intensidade, de poderes que a gente tá falando nesse livro. Ele mexeu aonde ele não podia ter mexido e ele acabou se dando mal. É... Ponto. É isso. Ele some do mapa e a Morgana, como consolo, né? Ou como... É, como consolo. Ela só tem os livros que o pai deixou no baú. E ela busca... É o tesouro. É muito especial esses livros pra ela. E ela busca encontrar as respostas ali, mas nem sempre a gente vai encontrar, né? E... Neste momento, então, já no primeiro capítulo, a gente tem toda essa... Essa estruturação. Entra, então, um personagem chamado Kay. Não sei se eu tô dizendo ele de forma correta. Me corrijam. Se diz Kay em português, eu acredito que... Como é o nome galês, vai ser Kay. O Kay, então, ele tem uma fazenda, ele é viúvo. Há uns dois anos ele tá perdido na vida, em razão de... Da pera da esposa, do filho. Ele não busca amor, mas ele busca recompor a vida e tocar, né? Tocar em diante. Siga em frente, né? Vamos viver. A gente tem que viver. A gente tá aqui. Então, vamos seguir. E ele encontra na Morgana a esposa perfeita, né? E aí, nesse aspecto, a relação dos dois, a gente não tem uma... É uma relação... No primeiro capítulo, ele já tá indo buscar ela. Eles já casaram. É uma relação que eu fiquei querendo mais. Eu queria um ou dois capítulos me contando como foi esse primeiro encontro. Isso é uma coisa que eu queria. Eu senti falta, né? Mérito da autora que conseguiu fazer... Despertar esse interesse em mim. Então, o Kay... Ele precisa dessa esposa, ele encontra na Morgana a companheira perfeita, porque... Poxa, ela não fala. Que é uma companheira mais perfeita que isso. Ele não vai ouvir reclamação nunca. Mas o que ele não esperava era a conexão que ele teria com a Morgana. Porque não importa se ela não... Se ela não... Que ela não consiga falar. Ele a entende. Ele... É como se os pensamentos dela tivessem voz própria. E ela conseguisse se expressar com um simples olhar. Então, ele tem uma conexão muito forte. É um amor bacana. Ele realmente adora a Morgana. Ele não acredita em feitiçaria. Ele não sabe que ela é uma feiticeira. E... Aliás, ele tá no meio de feitiçaria, mas... Pura. E ele não sabe. É interessante. Então, ele... Eles têm essa conexão muito bacana. E... Aqui também destaco a outra personagem. Que é a senhora Jones. Que cuida da fazenda. Da casa. Vai ajudar muito a Morgana. É uma personagem muito... Muito querida também. E... Quem sabe a Morgana vai começar a ter um pouquinho dessas respostas. E aqui também entra a minha observação. Eu gostaria que... Eu gostaria realmente que a autora tivesse explorado um pouquinho mais essa questão da... Da feitiçaria. Tem bastante coisa pra comentar. E... Tudo ficou meio no nível 1. Porque não era... Não que comprometesse a estrutura do romance. Porque aqui a gente vê que era a relação Morgana... Kai... E esse... Esse... Mas... E esse conflito do porquê ela não fala. Mas poderia estar um pouquinho mais assim aprofundado. Poderia. Mas quem sabe... Mas quem sabe... Mas não que esteja ruim. É um romance... Díguro. Depois temos outra personagem que é a Isolda. E... Ela tem que prestar atenção. É um personagem que realmente tem que prestar atenção. E a Morgana vai começar, então, a... A ter um norte, né? No decorrer da narrativa. O Kai vai precisar dela. E ela vai ter que realmente sair da sua zona de conforto. Será que ela consegue? Então... Se quer saber o restante da história... Leia... Essa... Essa figurinha aqui. E... Pra finalizar... Até mesmo porque... Pra finalizar é uma boa... Um bom desfecho aqui no nosso comentário. É... A gente nunca tá sozinho... Na... Na presença... De um livro, né? É uma companhia... É um fiel companheiro. Então... O investimento sempre... É sempre um investimento que vale. E com certeza... Esse é um investimento que vale. Porque é uma leitura prazerosa. É uma leitura bem... É... Ter com uma boa escrita. E... E com personagens que... Que realmente são... Causam empatia. E que a gente naturalmente... Gosta. Então essa aqui é a dica... A dica do dia. Tá? Obrigada, gente.